A Rockets agora tem loja física, quer testar os PCs, jogar no Oculus Rift Visita a loja, o endereço tá aí na descrição juntamente com o site Pra você poder comprar o melhor PC gamer E aí galera, beleza? Aqui tá falando da FATIV Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Mais um vídeo aqui de curtidinha muito marota, muito zoeira, muito malandroves E a coisa de hoje se chama Funny Flipper O funny ali, tipo funny com A, errado de propósito Na verdade era tipo funny com O, de divertido Aí funny com A, ficou tipo de funnyquito De Fanesbrod, sei lá Bom, se bora Mais uma corrida já, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Já começou pegando fogo aqui E a gente vai vindo por fora Eu sei que vai ter um A, porra, ouve o viado Caraca, mano Que ódio Tá, eu acabei de completar um dos meus objetivos de ar Fazendo uma corrida de duas rodas Ô filho de Cristo Você deve estar de brincadeira Vamos de ré Vamos de ré, foda-se Que raiva O que eu tô vindo em direção contrária do salto, velho Eu não entendo Tem uns bagulhos, mano Tem uns bagulhos que eu não entendo, velho Eu fico bem bravo mesmo, assim Beleza, tô em último pra ficar bem gostosinho, né Porque é legal ficar em último E a gente vai ter que passar com tudo ali pelo jeito Se jogar daquele salto Pegar aquela rampa E dar o bombou E tá, porra, tá chovendo baixo de fogo, velho Aí, boa Termina o loop Nossa senhora Por que que o carro fez isso, mano? Ô, sem maldade, bro Que loucura, cara Vamos lá, assim, de novo Eu vou tentar jogar Eu preciso precisar cair reto A descrição do mapa fala que o da hora da corrida É que você vai ser girado e flipado um milhão de vezes, né Eu não sei o que que isso quer dizer de positivo Mas a gente vai tentar ver, né, jovens Vamos lá, ó Joguei aqui Ah, tá São duas rampas Então a ideia é realmente que a gente dê o loop Sabe por que eu tô explodindo? Porque eu tô tentando segurar ele Eu tô apertando pra baixo pra alinhar o carro E a parada não é essa É de... Puta que foda Vocês viram como é que é As duas rampas são colocadas? Ela é colocada pra que a minha traseira realmente passe pra frente, mano Caraca Caraca Se isso aqui der certo é realmente bem legal mesmo, assim, ó Ó, vamos lá Joguei, aí ele dá uma quicadinha de propósito, mano Que loucura Eu vou tentar posicionar melhor o carro por aqui agora Ui, sai daqui, meu filho Deixa eu posicionar melhor o carro Porque eu caí todo torto Agora a gente joga pra cá Vai flipar de novo daqui a pouco já, ó Uou Aê, garoto Alguém me empurrou, velho Eu amo você, meu Eu amo você que me empurrou, meu Você é lindo, meu Demorou Vamos pra próxima agora Olha esse loop, leque Aí é só se jogar aqui na paredinha, pelo jeito, ó Demorou A gente vai fazer o bagulhete muito louco aqui Já caí, quiquei, girei Caí de ponta cabeça Sai bonito na fita, hein, mano Eita, porra Caraca O objetivo do cara é fazer você flipar Ele faz isso muito bem, né, mano Porque a gente flipa o mapa inteiro Deixa eu spawnar aqui Porque eu me ferrei, né Ferrei Beleza, a gente vai vir por fora Passei aqui Debrei Cai na pista de novo O Ridgefoo está em primeiro E eu estou em quarto Que triste Caraca, eu tô acima Ah, não Beleza, eu tô na linha de corte, né Do NC Então, NC Cara, NC é passado, velho Tem mais essa coroa aí Já não é mais minha, não, mano Essa coroa aí já é do Mark Vocês estão entendendo? O bagulho tá louco, tio Bom, beleza Passar aqui por fora Dar uma rasgada aqui a milhão E agora, jovens Por aqui, ok Eu sei que eu vou ter que voltar Pra onde eu tava São três voltas na pista Dessa vez eu quero fazer Tudo de prima, hein Tudo de prima Porque a gente é mito, leque Se liga Pra não é louco aqui Mano, eu vou fazer de prima Vocês vão ver Eu tô prometendo Que eu vou fazer Se não nessa volta Na terceira Mas eu vou fazer uma vez Pelo menos tudo de primeira, velho Porque Eu sou um mito Beleza Só jogar por aqui Jogar por fora Segunda volta Parou de chover fogo Então tá maneiro, jovens A parada agora é se jogar ali Mas a gente vai fazer Esse bagulho na vida real, velho Oh, eu não imagino Meu carro não ia aguentar, mano Aliás, nenhum carro Ai, porra Já se fiz errado Não, caí direitinho Caí direitinho, mano Caí direitinho, mano Já fiz um segundo, moleque Já fiz um segundo Vamos lá Joguei aqui na parede Fiz o loop Batido arrastado, mano Me joguei Não tô encostando em nada Flipei Mano do céu Mano do céu Já caí ali Já bati no bagulho Saí no outro Saí pulando Eita porra, moleque Eu fiz tudo de prima, velho Haha, garoto Vamos lá O desafio continua, jovens Eu vou tentar fazer mais uma volta Tudo de primeira, velho Nossa Eu vou, mano Oh, mitei Mitei, sério Sabe o que é da hora? Se eu voltar aqui no mapa agora Jogar contra outras pessoas Que não sejam esses Que já jogaram, mano Eu já peguei as manhas Eu ganho com certeza, velho Ó, o cara ali caiu Ó, os caras tão errando É que eu errei muito no começo, né, mano Que droga, velho Ô, sem maldade Dá pra ter ganhado esse mapa aqui Ele é tranquilão, velho É, tipo, é meio simples, tá ligado? Depois que você faz a primeira etapa do processo ali Que é o único que dá pra errar Eu acho que é o primeiro O primeiro salto ali, mano Fez ele, velho É só jogar na paredinha ali do segundo E torcer, moleque E acelerar, velho Por dentro do acionamento Não tem muito o que errar Por fora aqui Pega a marcação Vamos ver se eu ganho uma posição Talvez eu dê uma posição aqui, hein Do lualac Lualac, lualac Vamos lá Puta, peguei vácuo, mano Eu não gosto de pegar vácuo antes de rampa, assim Sempre dá merda, ó Nossa, ultrapassei o cara por cima, leque Ah, não deu pra fazer de primeira Putz, a grila Ué, peraí, peraí, ainda dá? Ah, não dá Tem que ser saltando aqui, né Ah, que droga, velho Mas eu fui muito bem, mano Eu fiz uma ultrapassagem por cima do brother Recuperei até uma posição aqui, ó Já vou pro pódio, já Me joguei na paredinha Agora é só acelerar E curtir, né Curtir a vibe Curtir a vibe muito louca Olha só Cai, me joguei na paredinha Na outra paredinha A rampa já me posiciona Eu já chego ali O Walter White Vitando, jovens Que coisa bonita Que beleza, hein Meu Deus Tchau, pessoal Tchau Fiquem aí Fiquem aí Porque eu estou aqui Ah, garoto Eu tô feliz, molecada Eu tô feliz Porque a pista foi boa, jovens A pista foi muito boa Olha só Tamo só entrando aqui na reta final Já é o seguinte Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o joinha O favorito O link do mapa Se eu não esqueci Está aí na descrição O mapa é realmente Bem interessante Eu queria agradecer A todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui E como é que é Tinha mais alguma coisa Para falar Entre o meio dos recados Mas como eu esqueci Vai ficar por isso mesmo Pessoal Então é isso aí Muito obrigado Por ter assistido Mais esse vídeo Até aqui Um abraço do Patofi Fiz a curvinha aqui Com o caprecho Uou Pera aí Ainda dá para não terminar Em terceiro Se eu vacilar É isso aí É isso aí Pã, pã, pã Pã, pã, pã Pão, pão, pão Pão, pão, pão No No céu Tem pão Que bosta Nossa, que bosta O que eu estou fazendo Alguém por favor Me pare Alguém me controle Eu estou segurando aqui Para ver o resultado Da corrida pessoal Como é que foi ali Paga bem de 10 mil Tá bom É isso aí pessoal Um beijo na ponte De todos vocês Até a próxima E valeu